Às quintas-feiras, a partir das 7, a Sónia convida um despertar de consciências, de informar, criticar e histórias sobre pessoas, através de testemunhos reais. A Sónia convida com Sónio Lubato. 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 temas, uns mais pop, outros mais rock outros mais sol eu quando ouvi os temas ouvi dois temas e até que estava a comentar antes de estarmos no ar, estava a comentar com a Rita, a nota que me ficou de registro é o blues não sei porquê, acho que vocês têm algo, eu sei que não, mas já eu acho que é a voz da Rita eu acho que a voz da Rita define muito o vosso registro tenho-vos a dizer, é assim aquela voz de diva, dali de uma determinada época aí pode ser ela a falar em autodefesa e eu sei que tu, por exemplo, a tua inspiração musical, quais são os nomes vamos lá saber, dois dá-me dois é bastante complicado porque também sou aquela pessoa que ouve mil estilos diferentes não consigo estar há estilos com que me identifico mais, se calhar realmente o sou mais para o groove mas também hoje desde metal a jazz mas neste projeto portanto a aposta é realmente é a abrangência vocês não querem estar colados a um estilo que não vão explorar e é só em português ou o que eu percebi vocês cantam só em português é só em português temos também um tema em inglês mas maioritariamente nós compomos em português vamos ouvir a nossa diva Rita, então o que é que te levou a aceitar este desafio? vocês estão a trabalhar estudam vamos a idade eu não sei as vossas idades Martim, tens que idade tu já estás a trabalhar? 25, sim concluíste um curso? qual é que foi o curso? farmácia farmacêutico muito bem e a Rita? eu tenho 24 e fiz o curso em ciência política e relações internacionais muito bem a música vai ser uma ajuda preciosa como é que vais parar? já gostavas também? imaginavas-te num projeto destes? como é que isso aconteceu? por acaso era uma coisa era qualquer coisa que eu andava com um embrião já na faculdade queria ter um projeto de música porque às vezes nós pensamos uma profissão para a vida mas há aquelas coisas que são a nossa paixão e que na verdade é mais do que um hobby e não as levamos a sério e não as levamos a sério e depois a verdade é que nos fazem muito mais felizes e aconteceu eu começar a picar o Martim para um projeto de covers e depois ele se chamou olha, tenho aqui um projeto de originais que sou o Chalmor era com o Nathanael nós já somos amigos de infância e depois fui ao casting e passei mas estás neste projeto identificas-te com o registro identifico-me por acaso também é importante, não é? sentiste-te confortável no registro ainda que também vou pão do meu cunho ai é? dás a tua opinião também? sim, também aquilo que é bom é que toda a gente contribui toda a gente... mesmo estando em minoria porque és a presença feminina sou tens que dominar de alguma maneira eu me pego facilmente com a rapaziada muito bem podemos aqui falar com o nosso produtor é o vosso produtor, certo? então qual é o papel de um produtor nisto tudo? é muito importante, não é? por acaso o tipo de trabalho que eu estaria suposto de fazer com o Chalmor era mais o técnico foi eu que fiz a gravação acabei por fazer mais trabalho de produção com eles porque eles durante o processo de gravação mudaram de músicos e houve arranjos que foram feitos no ato da gravação e eu ajudei também a banda a tomar algumas opções não é? porque uma canção pode ser gravada e arranjada de milhantes maneiras às vezes é bom ter uma cabeça que orientava a andar a tomar as opções que eles seguirem a direção que eles querem fazer e eu acabei por fazer trabalho de produção nesse caso posso dizer assim por acidente foi o produtor acidental não é? pois porque eles acabaram por convidar músicos que ainda não conheciam muito bem os temas eu que tive por acaso foi um trabalho muito bom tive o prazer de estar com o Martim a ajudar em todo o processo do arranjo e de fazer com que os músicos percebessem o caminho deles e como é que podiam contribuir pois porque nós quer ter consumidores nós atendemos ao produto final não é? pois, exatamente quanto muito conseguimos escrutinar o produto quando vamos a um concerto pronto, não é? mas entre essa fase o trabalho de estúdio raramente nós temos conhecimento como é que é a montagem a concessão a montagem não se conhece muito não é algo que se explora que eu acho que até era interessante não é? o processo de criação está aí vocês transpiraram e muito porque é aí que tudo nasce é aí que tudo acontece e que pode determinar também um caminho não é? como estava a dizer más escolhas pode às vezes estragar até uma excelente música eventualmente ou pode isso às vezes é muito relativo não é? as escolhas são sempre escolhas e as coisas a partir do momento estão registadas já não há volta a dar e algumas pessoas poderão dizer que não foi a melhor opção outras poderão dizer que sim então ainda só opinião olha assim para eles acha que eles têm acha que eles têm carisma e caminho para fazer? ah completamente eles são todos excelentes músicos que é uma coisa que ajuda bastante e ajudou muito na linguagem no estúdio porque nos momentos em que eles estavam eles precisaram de orientar os novos músicos que entraram para a banda que estavam a gravar e sendo bons músicos pessoas que saibam que saibam conhecem a linguagem do instrumento a linguagem alguma teoria musical a comunicação é muito mais fácil foi fácil entre eles foi fácil entre mim e eles para eles chegarem ao melhor arranjo possível e ter o melhor partido das canções e foi muito fácil alurbalhar com eles foi boa gente e sempre rápidos com uma piada e com uma descontração isso é sensibilidade portanto vocês têm sensibilidade musical dá para perceber isso e é essa empatia também que deve com certeza potenciar aquilo que vai ser o vosso sucesso um caminho longo não é? Martim como é que vês assim há aqui muito trabalho não há? muito tempo muitas horas Ah sim e era bom que acho que é até mais a nível individual porque por questões também é a tal situação por questões de distância e pelo facto realmente termos todos algumas vidas paralelas também à música não é? às vezes é mais difícil de conciliar mas dentro do possível tentamos sempre ajustar-nos da melhor maneira e trabalhar e o trabalho também não é só o trabalho doença em si e tudo atrás disso está outro trabalho mas vocês quando estão tu estás a trabalhar numa farmácia? sim quando estás assim de volta das gavetas a escaviar dás por ti epá aqui um arranjo bom aqui uma letra que era capaz de funcionar acontece? sim posso dizer que uma das músicas que me surgiu a partir de um dia que eu estava na farmácia a trabalhar estava com o movimento e a saquei de um papel e comecei a escrever isso não foi ali toda composta na hora mas há ideias que surgem do nada és tu que escreves quem é que são aqui compositores? algumas sou eu outras é a Rita e outras é o Nathaniel que não está cá então e a Rita inspira-se em que? para escrever? epá é o dia-a-dia? eu inspiro-me no dia-a-dia inspiro-me em sentimentos em histórias em coisas que eu vivo e de certa maneira nós temos por um lado um sentido de esperança que queremos dar e por outro lado um sentido muito humorístico e irónico de tentar mexer com as mentalidades é um bocado se calhar as nossas composições vão muito por aí tentar jogar com as coisas de poder mudar algo sim gostas desse poder de poder de vir-se a poder mudar algo na vida das pessoas quando estão a vir não é? na verdade nós estamos a partilhar aquilo que é a nossa maneira de pensar e de ver o mundo e de sentir se nós tocarmos alguém isso é um bónus não é? porque ninguém muda ninguém mas quando a Rita é compositora está a pensar na Rita cantora? na Rita intérprete porque depois acabas por ser uma intérprete as coisas saem assim e depois é que se vai adaptando o processo a composição é um processo exatamente tanto ao nível da letra da melodia e é interessante ter integrado no Salmoura porque a música fica muito mais rica quando são várias pessoas a trabalhar várias cabeças a pensar do que só uma ficava muito mais pobrezinha mas por exemplo o que eu queria perceber era quando tu estás num papel de compositora se o sentimento que tu imprimes à letra que depois quando vais para o papel de intérprete acontece-te quando cantas há um reflexo daquilo que escrevi há uma sintonia ou pensas? há de certa maneira uma sintonia mesmo que não tenha sido eu a compor eu não consigo cantar simplesmente o que se pega numa música é para interpretar eu acho que isso é a única maneira de chegar ao público é diferente do que faz um cantor e um intérprete exatamente é perceber aquilo que se está a falar além da música há a palavra há um sentido que está implícito e é pegar na emoção e transmitê-la às pessoas é isso para o que nos também fazer quando escreve portanto tiraste o consciências políticas o que logo aí denota que gostas da palavra não é? sim por aí dá para perceber as relações humanas a interação gostas muito de escrever sim tive uma fase de escrever bastante poesia depois passei a canalizar a poesia para a música ai sim poesia mas isso foi é uma forma de extravasar é um processo que tens necessidade de criar sim é uma coisa que tens necessidade é um meio de comunicar é a música eu acho que é um meio por excelência até porque um poema nem toda a gente pega nele a ler mas se for numa música toca muito mais facilmente as pessoas são duas coisas que estão lidadas tem outra força não é? tem outra força muito bem que o nosso produtor o nosso já o estou a tomar por nós a qualidade deles enquanto músicos como estava a dizer como é que qual é a análise que faz quando hoje vivemos num tempo em que se é verdade que conseguimos hoje produzir produtos mediáticos muito rapidamente hoje temos um youtube e portanto alguém que se chega a uma câmera e tenha uma voz e uma imagem de repente é um fenómeno se tiver sorte com as visualizações depois aqueles concursos também vamos ter na televisão muito mediáticos com um aparato perfeito consegue-se produzir estrelas mas a verdade depois no tempo passado 2, 3, 4 anos já ninguém se lembra deles pela falta de qualidade porque não há como é que é gerir isto com as expectativas de quem trabalha de quem se empenha com talento porque é o tempo não é destas coisas há estrelas que acendem e descendem assim de um momento para o outro há comida de plástico e há música de plástico não é os músicos eu já trabalho na música há muitos anos nunca fui muito famoso mas também nunca nunca tive completamente obscuro eu vivo da música já há 20 anos sem que o meu nome apareça na televisão nem nada é possível e o Salmoura sendo uma banda realmente eles são músicos eles compõem a própria música tem muita qualidade tanto criativa como em termos de execução eles são pessoas que sabem mesmo tocar os seus instrumentos como mestria que algumas das pessoas que aparecem nesses concursos e tal conseguem ok, pô, sei eu vou fazer uma boa interpretação de uma canção para aquele programa uma vez, duas vezes mas não tenho muito mais para dar eu acredito muito mais neste tipo de músicos que são capazes de alimentar uma carreira duradoura porque eles primeiro eles são donos da própria carreira eles escrevem as próprias músicas produziram a própria gravação que eram de ter comigo para fazer a gravação por conta deles não estão a ser liderados pelas vontades de empresários grupos grandes interesses cuja manipulação é sempre é o modo é a autonomia é a independência do artista exatamente e realmente nota-se a diferença entre as bandas que têm uma carreira própria e que têm qualidade criativa acabam por perdurar mais às vezes não atingem os públicos assim as grandes massas não é? porque muitas pessoas se calhar não estão alertadas não têm sensibilidade também é uma questão de educação não é? nós também a cultura a música deles é uma música embora seja fácil de ouvir mas é uma música é eclética aquilo que a Rita estava a dizer o tal tom irónico de passar alguma mensagem séria mas não estou portanto vocês estão no fundo também a reeducar aliás é esse o papel da cultura por isso é que um país sem cultura é pobre não é? é salgar acho que eles têm realmente podes ter uma carreira duradoura porque por isso mesmo porque eles são donos da própria criatividade e do próprio talento isso é de um valor incalculável e inestimável a preservar sim a música deles tem qualidade hoje e vai ter qualidade daqui a 20 anos é igual porque os elementos que conferem qualidade à música e os conceitos que usam pronto são coisas que vão ficar cá sempre não é? uma boa letra bem escrita perdura no tempo perdura no tempo olha vamos deixar os nossos ouvintes um bocadinho mais sedentes pode ser já que Salmo Moura salga não é? vamos a mais um tema? está bem qual é o tema que segue? já queria só dar aqui uma achega também sim sim já quero fazer agradecimento está aqui a falar e realmente claro que sim Martim acreditou em nós não é? porque nós também não tínhamos um orçamento estamos aqui nisto isto não é? malta que vai aos programas e recebe uma ganda bolsa não tivemos aqui realmente uma palavra um bom contato uma pessoa que acredita em nós e teve muita muita paciência para aquelas noitadas de gravações lá como é que se chama? Tigranão Tigranão o que é Tigranão? Tigranão Produções o meu estúdio chama-se Tigranão? Tigranão Produções tenho que contar porque é desse nome deve ter história antes tinha um gato o gato ainda é vivo ainda existe mas já não vivo no estúdio e eu gostava mas era um gato que vivia no estúdio um gato daqueles cor de laranja listados tipo Garfield que era gigante o gato era enorme e eu costumava brincar a dizer que aquilo não era um gato grande era um Tigranão Tigranão e o dono do estúdio eu partilho o estúdio com outro amigo meu que é o Marco e o estúdio é metade do espaço é um estúdio de cenografia e a outra metade é um estúdio de som e o gato é dele é do meu amigo Marco e ele deu-lhe chamar Tigranão ou gato começou a chamar ao estúdio o estúdio do Tigranão e assim se batizou o estúdio e assim ficou o estúdio do Tigranão Produções ó Martito mas antes de enquanto a voz vai aquecendo a voz da nossa diva vai aquecendo aquilo que eu estava que estava a confrontar relativamente aquela fast food musical tu com o empenho a dedicação e a formação musical e tens um investimento grande ao nível de instrumentos é verdade tem que ver com o investimento como é que tu vês esta ascensão de artistas e depois a queda não é? como dizia o produtor e muito bem mas isso às vezes não te deixa assim frustrado pensar tanto trabalho e depois há ali estes produtos na televisão a terem uma atenção e um mediatismo que não é de todo merecido não é? deixa-te assim desanimado não me deixa muito desanimado porque realmente acho que pronto faço com as minhas as palavras do Nelson mas como parafraseando alguma coisa e acrescentando mais com alguma coisa usando uma metáfora diferente peixe balão é mais ou menos esse efeito fenómeno viral mas depois acaba ali porque também não vou dizer que é uma fórmula porque ainda não há propriamente uma fórmula de sucesso mas algo que cai nas boas graças é viralmente distribuído a nível das redes sociais ou através da televisão cresce ali mas depois acaba porque já não há muito mais para dar e também um bocado nós também ainda temos um longo percurso pela frente como Samora como banda mas também sempre decidimos ir com calma fazer as coisas com calma também devido a algumas limitações mas também não nos queremos se articular com nenhuma editora nem nos ligarmos assim propriamente com nenhuma editora nem nada tentar fazer as coisas de um modo como hoje em dia se costuma dizer mais indie de modo também a podermos ainda ter direito à nossa opinião ao nosso cunho não termos nenhum expressinho de editora é a vossa liberdade não é é a autonomia de escolher para onde querem ir isso é determinante não é sim e pronto é mais esse o caminho fazendo aqui se calhar a comparação de como eu vejo esses fenómenos e a minha posição relativamente a eles vamos à música qual é o tema então que agora querem cantar interpretar o voto o voto parece-me bem quero amar e ser amado ser querido desejado por quem quiser quiser quero amar e ser amado ter alguém do meu lado para eu poder amar poder amar poder amar amar e ser amado e da vida o chamado com quem Deus quiser quero amar e ser amado chegar a ver ainda casado com quem eu decidi amar decidi amar quero amar quero amar e ser amado fazer o bem acompanhado por quem escolher quero amar quero amar e ser amado fazer de dor sem só bocado com quem amo 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 de quem amo 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 Vem é a aparência De quem quer aparentar Das impressões da primeira Deixa-me muito a desejar Quero amar e ser amado Ser querido, desejado Por quem me quiser Quero amar e ser amado Ter alguém do meu lado Para eu poder amar Poder amar Poder amar Poder amar É tão lindo este tema. Muito bonito. Quem é que escreveu? Foi o Nathanael, o nosso tecnista. Parabéns. E a moldia? Isso, todos os arranjos. É que também a moldia encaixa aquilo que a Rita falava da composição. Parece que a moldia está feita com as palavras. Há ali uma cumplicidade encaixa. Os tempos arrumam-se nas palavras, ou as palavras arrumam-se nos tempos. Como é que é o vosso processo de criação? Primeiras letras, depois a moldia, ou primeiro a moldia, ou as coisas surgem ao mesmo tempo? É uma curiosidade que eu tenho. No processo de composição, como é que isso funciona? Eu, como canto, eu geralmente, acontece-me vir a letra e a música tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo? E depois trabalha-se. Agora, quando são os outros a compor, não sei bem como é que é o processo. Como é, Martim? Eu também acho que não tenho, assim, nenhuma fórmula mágica. É verdade que às vezes quando me vem à cabeça uma determinada frase, ou um determinado verso, às vezes pode vir já com alguma melodia implícita. E a partir dali vou começar a desbastar terreno, mas já acho que vai acontecer também como pôr primeiro uma letra e depois fazer a música posteriormente. Então, atualmente, quantos temas é que vocês têm? Qual é, assim, aquele que vos marcou? Pronto, fica bonito dizer todos, claro que sim. Todos são pérolas, naturalmente. Mas há, assim, algum desses 10 que vos tenha... Eu, pessoalmente, depois também se caiu um bocadinho... Depois tem a ver com o nível pessoal. Então, aqui o Martim, para ti, qual é que foi que te marcou? Eu gosto muito do Amanhã Eventual. Também foi o Nathanael que compôs e talvez esse... E a Rita? Eu, foi o Fénix, foi um tema que eu escrevi e depois a melodia nós trabalhámos, porque fala, assim, de um período da minha vida mais negro, mas que consegui ultrapassar-me, portanto. E gostaste de fazer disso... Foi uma espécie de catarse. Uma catarse. É terapia, lá está. É música e a escrita. É muito progressivo. Ai, é? É a nossa vertente progressiva. Eu sei que o Amanhã Eventual foi o nosso primeiro tema onde começámos a usar mesmo assim um grube mais... Esse eu ouvi. Eu gostei muito desse. É engraçado que nós também, nós vamos nos definindo. Eu acho que, entretanto, nós já começamos a perceber aquilo que é o som do chalmoura, porque nós só conseguimos percebê-lo ao longo do tempo, quando... Também por exclusão. Um bocadinho, se calhar não é bom afinando. E por aquilo que cada um vai trazendo, nós vamos percebendo que, ao misturar todas as identidades e os gostos de cada um, começamos a criar uma identidade que é o chalmoura. Que tem o... Lá está. A impressão distal de cada um, não é? E no fundo vai dar do caso. Uma curiosidade interessante por causa desse tema do Amanhã Eventual. Aquilo quando foi composto, na altura, quando também houve a música, não tinha nada a ver. Nada a ver. Era muito mais funk. Era quase assim um rock. Era quase assim um rockzinho e tal. E ele até não tinha a melodia para a música toda e depois eu trouxe uma melodia e comecei a cantar aquilo na casa de banho, que eu canto no chuveiro. Olha, e qual é a sensação de ver... Eu não lhe quero chamar filho, apesar que o pessoal da música, às vezes isto é... Ou os escritores dizem... Um livro é quase como um filho. Porque está ali uma obra, há uma criação, há um processo, há um parto que é doloroso. Porque até se chegar àquela fórmula perfeita, não é? Vocês até chegarem às músicas e dizerem assim... Ok, é assim que ela vai ficar. Porque deve dever ser para aquela vontade... Epá, vamos emendar mais isto. Epá, não... Esta palavra. Como é que é? Como é que foi esse tempo? E é um tempo que vai perdurar, não é? Porque vocês querem estar nisto para ficar. Portanto, como é que lidam? E o termos de personalidade, como é que vocês gerem isso? Porque é estressante, não? É, às vezes temos que gerir porque temos opiniões também divergentes acerca da interpretação. Mas vamos... Nós tentamos sempre respeitar uns aos outros e chegar a um consenso. Leva um certo tempo, mas também não é eterno. Nós ficamos a perceber... Pronto, agora já tem maturidade, a música tem. Claro que depois nós vamos reinterpretando e vamos dando um novo... Uma música nunca é algo estático. Está sempre em movimento. Isto é como uma relação tendo a ver cedências. Exato, exato. Até chegar a um sweet spot. Mas só mais tipo, quando viste os 10, 11 temas preparados, qual é que foi a sensação? Qual é o sentimento perante... Algum sentimento de concretização? Sim. Realmente, ok, já temos temas para fazer um concerto. Sim, até por... Para já é a sensação de trabalho produzido. Depois é interessante também dizer que nem todas as músicas chegam a este processo de maturação. Há algumas coisas que vão ficando para trás, ou porque não se enquadram no nosso registro, ou não estamos satisfeitos. Mas chegar a um conjunto de músicas, que nós já vimos que é algum trabalho feito, é uma sensação de realização. E eu ainda hoje, ia a caminho do trabalho e tinha o EP no MP3 e aquilo calhou. Eu assim, epá, mas isto está bom. Como é que vou entrar? E foi nós que fizemos, isto está tão bom. E isso é uma sensação de realização. É uma sensação boa, não é? De realização. Exato, eu consigo ouvir-me. Muitas vezes as pessoas não gostam de se ouvir, eu consigo ouvir-me. É verdade, eu testo a ouvir-me na rádio, eu testo a minha voz na rádio. Mas vocês num patamar muito mais assim, vocês têm que gostar de ouvir e vocês estão com... A Rita, eu acho que tem uma voz muito bonita. E não é no registro, mas faz-me lembrar. Uma cantora que não é o Tom, mas é aquilo que ela passa a voz, que é a Lisek Dahl. Sim. É uma sueca, é a voz que vem do frio. E por isso é que eu estava a dizer que ela encaixava-se bem naquele registro de Lisek Dahl ali. Acho que ela tem uma... Nora Jones. Eu acho que estava muito bem nesse registro. Acho que isso seria a tua praia. Esquece o progressivo, viu? Acho que a tua voz é muito melódica, mas é muito natural, é muito expressiva a tua voz. Ela a dizer um A, ela é expressiva. E vocês tocam, quer dizer, está aqui o Martim e o produtor, é verdade. Faltam dois elementos, não é? Baterista... Faltam três. São três. Baterista e tecnolista. Não dissemos ainda os nomes, queres dizer os nomes, que depois eles vão ouvir isto, não é? É conveniente dizer os nomes. Eu tenho aqui, eu estava a dizer, pensava que era o Pedro Rico, portanto, é Rita Couto na voz, Martim Broa na guitarra, Samuel Reis bateria, Pedro Rico baixa e Nathanael Gama teclas. Exatamente. Esta é a equipa maravilha que quer ir até onde? Onde é que vocês querem ir? Até à lua. Isso é para poema. Isso é um poema. A nossa vontade é chegar ao público. É óbvio que existe todo um trabalho e às vezes o público não tem essa noção, porque é muito bom ver uma música e sentir, mas há todo um processo de ensaios. E é tão difícil conciliar ensaios. A vida de música é uma coisa complicada. É, não é? E, de facto, para trazer ao público não é só o processo de composição. Temos que ter a prática da música. E há uma preparação, não é? Há uma preparação. Lá está, é como qualquer ofício. Temos que praticar para não esquecer. E para chegar até a um concerto e levar ao público, temos que ter uma preparação. Em termos do grupo, não é só o trabalho individual. Pois, vocês têm que estar em sintonia. Eu reparei, portanto, o Martim pediu para ficar de frente, ou com a Rita ou com a outra música. Precisamente, vocês têm que haver aqui uma leitura, que falava há pouco, precisamente, de estudo. E não é que eles tinham essa leitura musical. É preciso uma empatia, porque não se vai cortar no meio do concerto. Ah, para tudo, tudo, tens de pôr o jeito, toca melhor isso, afina isso. Tem que haver toda uma linguagem muito corporal e intuitiva. E essa sintonia existe entre vocês. Mas também se trabalha, não é? Exato. Conhecendo, vai-se trabalhando. Martim, já deram um concerto, não foi? Já, já. Como é que correu? Um não, estão aqui a fazer assim. Este senhor quem é? Este senhor aqui que anda aqui? É o vossa gente? É. É o nosso. Como é que se chama? É o nosso segurança. Nuno Conceição. Nuno Conceição também faz. Mais um. É o nosso fotógrafo. É a vossa aquisição. É o fotógrafo. É mais uma excelente pessoa que acreditou em nós. Nós somos uns surtudos, verdade? Somos uns surtudos, é verdade. Temos muita gente a apoiar. Exatamente. Temos tido bons amigos e contactos que nos têm apoiado. E isso também é bom, porque nós, quer dizer, na nossa posição não nos podíamos dar assim a grandes luzes que temos tido. Mas pronto, vai haver-nos abençoados. É assim um balão de oxigênio, não é? Exato. E conforta-vos também, não é? Não se faz sozinho. Não. De maneira nenhuma. Nós, para produzirmos o nosso trabalho, para vermos aquele produto final, precisamos de muita gente a apoiar-nos. E, por exemplo, assim, estas pessoas, vocês até pensam, é pá, se calhar até aquilo que a Rita dizia há pouco, se calhar posso fazer isto a sério, aquilo que se calhar é uma brincadeira, é capaz. Mas fazia aqui sinal que não era um concerto, mas quantos? Ele estava a dizer que são dois. Até como é que correram esses concertos? E foi ótimo, Martim. Foram nas Caldas da Rainha, essa bela cidade. Ah, minha cidade, minha terra. Caldas da Rainha. É sim, senhores. Um foi no... Foram, foi lá. Foram em locais diferentes. Um foi no Centro de Ventura, outro foi no CCVA. E pronto. Eu confesso que eu ainda ia muito a medo. É muito estranho começar a dar concertos, porque eu sou uma pessoa tímida. Pois, és tímida, sim. Sou um bocadinho. Mas a cantar... A cantar... Eu até ao início, a cantar à frente deles tinha medo e agora é que começo a ganhar mais à vontade. E é estranho todo o processo de criar à vontade com o público, porque ao início o lábio treme e sentes aquela adrenalina e depois percebemos que o público não nos vai comer, na verdade nós estamos ali para dar uma coisa nossa e que eles também querem ouvir e envolver-se. E pronto, foram os nossos primeiros passos. Estamos... Isto é como os bebês começam a detenhar, depois andam e depois correm e nós ainda estamos a dar os primeiros passos e estamos a sentir à vontade, tanto com o público como entre nós, porque há todo um processo, como eu já disse, de comunicação, de interação, porque é muito diferente estar num ensaio e estar num momento ao vivo e interagir. Há uma série de fatores externos que vão influenciar cada um de forma individual, não é? Desde ao nível técnico, do som que se tem que adaptar, de... às vezes temos que ajustar volumes ou sons ou ouvirmos ou afinações, há um processo em palco, mas nós acreditamos que vamos chegar a um ponto que vamos estar mais à vontade. Vocês precisam é de concertos. É verdade. É de concertos. Deixamos aqui um upil. Aqui o shopping de Santarém está sempre, nós temos que arranjar aqui, mas vos trazer novamente a Santarém sem se perderem, para treinar a isso, não é? E projetos, sonhos, metas, vocês, portanto, como jovens que são e são ambiciosos e aqui a ambição que eu chamo é a ambição de se quererem sentir realizados pessoalmente, com certeza definem metas, porque é uma maneira de nós conseguirmos nos realizar a fixar metas, não num planear ao pormenor, que isso não tem graça nenhuma, mas fixar uma meta, isso é prioritário. Estamos no mês de janeiro do ano de 2015, significa que começámos um ano e há aquela velha tendência que começa um ano, vamos começar as coisas todas que não fizemos. Martim, metas para este ano? Sim, mais concertos, mais concertos essencialmente, tentar que o EP, o nosso EP também foi aqui produzido pelo Nelson também, seja mais divulgado de alguma maneira, porque depois também está tudo um pouco interligado, ou seja, no fundo aquilo que a Rita estava a dizer é que possamos chegar ao público, mas mais concertos essencialmente seria bom, nós também até agora realmente tivemos de traçar metas assim um pouquinho mais por baixo, devido às tais limitações de conciliação entre músicos, neste momento já temos, realmente tivemos algumas alterações na banda, quem é que os uns que estão desde o início sou eu, a Rita e o Nathanael, ou seja, baixista e baterista já houve algumas alterações, neste momento estamos a chegar a atingir alguma estabilidade. Estão a afinar, não é? Para lá dos instrumentos estão a afinar as identidades. Exatamente, com novos membros e alguns backups, porque já sabe que em Portugal também, em Portugal os músicos vivem de muitas coisas ao mesmo tempo, ou seja, tem de haver, realmente a pessoa tem de descer com os pés à terra e perceber que tem de haver alguns backups, ok? Não está um, às vezes temos de ensaiar na mesma, ou não está um, temos de arranjar outro para fazer um conceito, porque mesmo na parte de nível profissional, quando eu digo a nível profissional, é realmente as pessoas que nós vemos aí a viverem disso, mesmo nomes mais sonantes, mais conhecidos, sabemos que não tocam sempre com os mesmos, há músicos e temos de aprender a viver com isso. E se calhar também acaba por ser um contributo e cresce-se enquanto artista, porque vão colhendo pelo método que trabalham, são diferentes, obriga-nos a ser camaleões, não é? Temos de ser mais camaleónicos, adaptar-nos. Rita, metas, sonhos? Escrever mais? Escrever mais. Perder a timidez? Também perder a timidez, mas tem sido uma conquista. E eu faço camp e isso tem-me ajudado muito, ir aos combates. Ah é? É porque temos de aprender a reagir. Agora estou a perceber porque é que eles partam todos tão bem o estúdio. É, eu meto os mentes todos em ordem. Não, mas é ganhar essa vontade com as pessoas e com o público, e só se vem obviamente com a prática, com mais concertos e mais concertos. Eu não sou assim tão tímida, vá. Não, eu não acho, ela tem que arrancar, não é? É, é só arrancar. Ela já tem o batom vermelho. Nelson, metas. Eu, metas. Eu, as minhas metas são tentar trabalhar o mais possível neste tipo de coisas, produzir outras bandas. Tenho os meus próprios projetos também. Ah, então o Ti tem que vir falar comigo, pessoalmente. Pessoalmente, quer dizer, individualmente. E todo o gosto em divulgá-los e vá-los a conhecer. Blackbird. Exato, o projeto que estou a trabalhar mais recentemente chama-se... Tu tens de mandar vir cá também, claro. Blackbird e na viniar, ok. Mas agora temos que dar destaque aqui aos salmores. Hoje é o dia e salmores. Agora é salmores. Dia e semana, agora salmores. A ideia é tentar pôr cá fora os projetos e tentar levar uma... Mas tudo pessoal, portanto produto nacional, estamos a falar... Sim, 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 trabalho com vizinhos praticamente. Como o Martim Avcá estava a dizer, isto foi tudo possível na parte do Salmora, porque muita gente que se conhece acredita que estas coisas são possíveis e acabam por se ajudar e há um amigo que recomenda o outro e os meus projetos são feitos exatamente... Eu costumo dizer o universo a conspirar, a favor sempre. Sim, exatamente. São pessoas que se conhecem, colegas de profissão que um dia pensam, epá, um dia quero fazer um projeto contigo e lá arranjamos tempo livre, juntamos e começamos a escrever umas músicas. Os projetos nascem assim, realmente entre pessoas. Agora, curiosamente, esse projeto que eu estou a fazer, estou a fazê-lo em conjunto com uma pessoa que eu conheço há anos e anos, que é um excelente músico, excelente cantor. Nunca tínhamos tocado juntos e dá dois anos para cá, mais ou menos, dois, nem tanto. Decidimos. É agora, temos de fazer um projeto dos dois e vamos levar isto para a frente e começámos a gravar os nossos próprios temas, também lá no meu estúdio, no Tigre. Não, porque... Esse estúdio? Eu tenho que espreitar esse estúdio. O nome é muito cómico. E pó. E posso usar uma espiradora. Ah, pronto. Estou a descobrir. É verdade, mas... A ideia é ser por ficar fora os meus projetos e tentar levá-los às pessoas, ao público. No fundo, estamos cá todos para o mesmo. É tudo para o mesmo. Mas estou a contribuir para o papel de forma saudável da música e estou a criar uma identidade. Não estou a copiar nem imitar ninguém. Nós precisamos muito disso. Vivemos hoje num tempo em que muito facilmente se consegue imitar um produto e há uma sede de coisas autênticas, coisas, pessoas. Porque precisamos disso, não é? Ainda que seja um público menor, um alvo que não mexe massas, é verdade, mas não está na quantidade. A qualidade não está na quantidade. A qualidade com qualidade pode se tornar em quantidade. Fica, sim, sim. Pode. E perdura, exatamente. Agora a quantidade por quantidade, não. Então, nós estamos a chegar ao fim, sabem? Estamos a chegar ao fim do programa. Porque isto ainda é o início do Salmoura, não é? Estão a gatunhar. Vamos a mais um tema aqui em direto, acústico, dá para ser? Ou vamos passar aqui um tema que vocês... Passávamos um tema, não é? Então qual é o tema? Querem passar? O que é que vamos ouvir? Agora que temos estado nesta onda mais... O que é que será? O amanhã eventual, que eu gostei tanto. Pode ser, para me pedir a vontade. Pode ser. Pode ser. Então, antes de passarmos à minha eventual, contactos. Sim, porque esta conversa toda, já temos por aqui gente, com certeza, com vontade de vos ter ao vivo. E agora ligam para onde? Falam com quem? Mandam um e-mail? Vamos deixar os contactos? E-mail salmoura.band.gmail.com Para ouvir o nosso EP, é no Soundcloud, também é salmoura.band. Página de Facebook, salmoura.band, também. Muito! E ainda temos o canal do Youtube, ainda não temos muitos vídeos, mas também... Pois, vocês têm canal do Youtube, que eu ouvi. Então também há o canal do Youtube Salmoura. Também é Salmoura. Neste programa, ninguém sabe aqui sem dizer o que é que dizem os seus olhos. Vocês são três! Pois é! O que é que dizem os olhos de Salmoura? Os outros Salmoura. Do Salmoura coletivo. Exatamente! O que é que poderão dizer? Uma palavra cada um. Esperança, definitivamente. Acho que... E garra. Acho que... Martim! Sal! Sal não quis ar dos olhos. Sal! Passariais! E elas são salgadas. Nelson! A minha posição é mais fácil porque, como não sou o elemento da banda, os olhos nos... Exatamente! O que é que dizem os olhos deles? Eu acho que é uma banda com charme. A palavra que tu vos define, acho que é uma banda com o seu charme. Tens muito charme. A música deles é delicada e isso está nos olhos deles. Isso atrai. Acho-me bem. Parece-me bem. Charme. É um conceito muito maduro. Charme nesta idade devido já a mandar... Charme é bom. Olha, foi um prazer. Fotos de muito sucesso, alegria, persistência, determinação. Mesmo sendo pouco, o muito virá. Com essa persistência e garra. Foi um prazer. Obrigado. Vamos então ficar com o tema amanhã eventual dos nossos Salmoura. Já sabem, sintonizem a Rádio Pernes. Sintonem também a nossa página no Facebook. A Sónia convida. E também lá encontrarão mais tarde o registro áudio. E também temos vídeo, não é? Porque aqui o colega, o Nuno, fez aqui uns vídeos. E também estará na página Salmoura. Já sabem, visitem o Facebook. Beijinhos! Até a próxima! Eu sou pequena assim, mal sei cuidar de mim. O inesperado invade o meu reino. Lá se vai a prospeção. Lá se vai a intenção. O amanhã só Deus sabe. E um dia os meus dias acabarão. O que eu não controlo eu deixo ir. Eu não fiz o mundo. Eu faço nele existir. Para cada dia basta o seu mal. Não vou levar o peso. Não vou levar o peso. No amanhã eventual. Hoje nem sei se verá mais um outro amanhã. Até lá é tanta distância. Não corro pra lá chegar. Não corro pra lá chegar. Se de hoje não se apanha. Já curei a ansia. Mesmo não sabendo tudo. Mesmo não mudando o mundo. Eu sou feliz assim. Eu sei que há vida em mim. Se inusitado é uma constante. Eu vou agarrá-lo e seguir adiante. O ontem deu pra saber. Que amanhã é só mais um hoje por viver. O que eu não controlo eu deixo ir. Eu não fiz o mundo. Eu faço nele existir. Para cada dia basta o seu mal. Não vou levar o peso. No amanhã eventual. E o que eu controlo eu não deixo ir. Eu não fiz o mundo. Mas eu faço nele existir. Nesse caminho não tem igual. Eu não vou abrir mão do agora atual. O que eu não controlo eu deixo ir. Eu não fiz o mundo. Eu faço nele existir. Para cada dia basta o seu mal. Não vou levar o peso. No amanhã eventual. E o que eu controlo eu não deixo ir. Eu não fiz o mundo. Mas eu faço nele existir. E se cada dia não tem igual. Eu não vou abrir mão do agora atual. Eu não sei. Ah. 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 Amém